Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos nos aprofundar nos projetos para o setor de serviços da residência, especificamente cozinhas e lavanderias. O projeto de cozinhas deve considerar muitas variáveis para o seu desenvolvimento. São eletrodomésticos de modelos e exigências diversos, pontos elétricos e hidráulicos e de gás, ergonomia, além da estética. Por isso, o projeto de cozinhas é o mais complexo de ser desenvolvido. Nós vamos verificar detalhes de cada variável que influencia o projeto de cozinhas, começando pelos tipos de armários e os sistemas de organização. Vamos lá? Os armários inferiores podem ter uma ou duas portas. Normalmente, armários inferiores têm apenas uma prateleira interna, mas podem ter mais dependendo do uso. Toda cozinha deve ter pelo menos um gaveteiro com quatro gavetas, onde colocam seus talheres na primeira gaveta. Gavetões são opcionais e dependem do uso, mas normalmente são gavetas com altura correspondendo à metade da altura do armário. Deve-se sempre dar aproveitamento aos cantos, em qualquer situação. Praticamente não é admissível um projeto que não permita o aproveitamento dos cantos. Os armários de canto podem ser o canto reto, com acesso por meio de uma única porta, com ou sem ferragem. Ou podem ser o canto em L, com acesso por meio de duas portas, que também pode ser com ou sem ferragem. Há ainda a opção de gavetas no canto. Na área da pia, por conta dos pontos hidráulicos, utiliza-se uma das três opções a seguir. A primeira opção é um armário inferior simples com portas. Porém, nessa área, recomenda-se que o armário não tenha fundo, o que precisa ser especificado com linha de chamada. A largura mínima do armário, com uma ou duas portas, fica condicionada à largura da cuba. A prateleira poderá necessitar de altura diferente, por causa dos pontos hidráulicos. Nesse caso, deve-se cotar a altura da prateleira. A segunda opção é um gavetão com encaixe para a cuba. Nesse caso, a largura mínima do gavetão deve ser a largura da cuba mais 20 centímetros de cada lado, para ter alguma utilidade. No detalhamento, deve-se indicar um detalhe na elevação e desenhar a vista superior da gaveta em escala maior. O gavetão inferior é normal. A terceira opção é uma porta basculante invertida, também com gavetão inferior. A largura mínima fica condicionada ao tamanho da cuba. No detalhamento, deve-se desenhar a elevação como se fosse um gavetão e puxar uma linha de chamada com o texto porta basculante invertida. Armários superiores, também chamados de armários aéreos, possuem apenas prateleiras internas e uma ou duas portas. A altura do armário vai depender do pé direito do ambiente e da antropometria do usuário. Armários superiores até o teto não são ergonômicos, pois o alcance do usuário é limitado, porém pode ser uma alternativa à falta de espaço e necessidade de guardar muitos objetos. O número de prateleiras é variável conforme a altura, mas recomenda-se vãos de aproximadamente 35 centímetros. A profundidade dos armários superiores deve ser sempre menor que dos inferiores, para deixar o conjunto mais ergonômico. É comum utilizar portas de vidro em armários superiores, para diminuir a sensação de clausura do ambiente, dando maior leveza. Da mesma forma que os inferiores, os cantos superiores sempre devem ser aproveitados. A variedade de opções de armários é a mesma dos inferiores, com adaptações nas dimensões. nos cantos evita-se portas de vidro, pois o acesso não é bom e os objetos que são armazenados não são tão interessantes para ficarem visíveis. Armários basculantes são aqueles cuja largura é maior que a altura e a abertura de porta é para cima. As dimensões devem ser calculadas de modo que possa ter um bom aproveitamento interno. O uso de nichos em projetos de cozinhas pode conferir leveza ao projeto, mas deve ser equilibrado em razão da praticidade. Quanto mais nichos, mais itens expostos e que precisarão de limpeza frequente. Os armários de coluna, também chamados de armários altos ou armários torre ou ainda paneleiros, são aqueles cuja altura é maior do que a altura da bancada. Podem ser na altura total da modulação, ou seja, até a base superior do armário superior, ou podem ser na altura da base inferior do armário superior. São utilizados geralmente como despensa para armazenar alimentos, pois permitem uma ampla variedade de divisões internas, tanto com prateleiras e gavetas, como com ferragens mais elaboradas. Além disso, são usados para embutir eletrodomésticos, especialmente fornos. Outra variação são com portas de vidro, para expor copos e louças, as famosas cristaleiras. Em cozinhas, os tampos nunca são feitos de MDF, por causa da presença constante de água. O material mais comum é o granito, pois é uma pedra menos porosa e que oferece uma boa relação custo-benefício. Por ser menos porosa, é menos suscetível a manchas. Mármores são mais porosos, por isso menos recomendados em cozinhas. Pode-se realizar uma impermeabilização na pedra, porém isso eleva ainda mais o seu custo. O aço inox é excelente para uso em cozinhas, pois é de fácil higienização e não mancha, porém seu preço é elevado para execução sob medida. Os sintéticos são tampos feitos de uma mistura de pó de rocha e resina, que podem ser moldados sob medida. O efeito estético é excelente, pois a cuba é moldada no mesmo material. O preço é alto. Finalmente, pode-se utilizar painéis de madeira teca ou eucalipto, que já são naturalmente mais resistentes à umidade. Ainda assim, costuma-se utilizar um bom impermeabilizante, o que não impede riscos e queimaduras. Os organizadores de parede, além de complementar a funcionalidade dos armários, também proporcionam praticidade ao deixar itens mais utilizados, expostos e facilmente acessíveis. O efeito estético também pode ser muito interessante, dependendo da forma como esses complementos são usados. Agora que nós vimos os tipos de armários básicos, vamos conhecer um pouco melhor os eletrodomésticos. A solução mais comum para a pia é instalar uma cuba de inox no tampo de granito. A cuba mais usual tem 45 por 40 centímetros. A cuba pode ser de embutir ou de sobrepor no granito. Pode ser com acabamento fosco ou brilhante, o que impacta no custo, pois a brilhante é mais cara. E na manutenção, pois a brilhante risca mais fácil. Outra solução é o uso de uma pia net no granito. Pia net são as cubas com um pedaço de tampo de inox e são sempre de sobrepor. Existem várias opções. O cliente pode solicitar a instalação de um triturador na pia. Esse equipamento fica instalado embaixo da cuba e tem ligação com o esgoto. Os fogões podem ser classificados de acordo com o número de queimadores. Podem ser de 2, 4, 5 e 6 queimadores. Outra classificação é de acordo com o tipo de instalação. Nesse caso, o fogão pode ser de piso, quando tem o forno acoplado. Pode ser de embutir, que também tem o forno acoplado, mas a altura total é menor. Outra opção de instalação é o fogão de mesa ou cooktop, que não tem o forno acoplado e possui maior variedade de número de queimadores. Finalmente, o fogão por indução, que não produz chama. Em todos os casos, deve-se observar o manual do equipamento, para ver as dimensões necessárias para a instalação, pois algumas marcas não dão garantia no equipamento instalado em desacordo. Coifa é o equipamento instalado sobre o fogão que faz a renovação do ar. Ela tem um formato característico, com uma área sobre os queimadores e uma chaminé. Pode funcionar como exaustor ou como depurador. O exaustor é o equipamento instalado sobre o fogão que suga o ar e envia para fora do ambiente por meio de um duto. Coifas podem funcionar como exaustor. Nesse caso, o equipamento elimina o cheiro e a gordura, pois o ar é conduzido para fora. O depurador é o equipamento instalado sob o fogão que suga o ar, filtra e devolve para o ambiente. Coifas também podem funcionar como depuradores. Nesse caso, o equipamento elimina a gordura pela filtragem, mas o cheiro permanece, pois o ar retorna para dentro do ambiente. Os fornos podem ser de micro-ondas quando aquecem o alimento por meio de ondas eletromagnéticas. Podem ser elétricos quando aquecem o alimento por meio de uma resistência elétrica que produz calor. Ou podem ser a gás, que aquecem o alimento por meio de uma chama produzida pela queima do gás. Os três modelos possuem versões de embutir e de apoiar. Em todos os casos, o manual do equipamento deve ser consultado para orientar o desenvolvimento do projeto dos móveis. As máquinas de lavar louça possuem variação de tamanho para acomodar menor ou maior quantidade de louça. Com isso, podem ser instaladas dentro de nichos ou ficar no piso. Em qualquer caso, deve-se consultar o manual do equipamento para o desenvolvimento do projeto dos móveis. Independentemente do modelo, essas máquinas requerem um ponto de água, um ponto de esgoto e uma tomada numa altura compatível com o equipamento. Também é necessário que o armário ao lado do equipamento tenha um recorte que permita a instalação da mangueira, pois normalmente é impossível deixar o equipamento afastado para conectar as mangueiras nos pontos de água e esgoto na parede. As mangueiras são curtas. Geladeiras e freezers podem ser de embutir ou ser apenas encaixadas entre armários ou dentro de nichos. No Brasil, são poucos os modelos de embutir. Ainda assim, deve-se consultar o manual do equipamento para ver a necessidade de espaço para ventilação ao redor do equipamento. Além dos grandes eletrodomésticos que interferem na construção dos armários, há nas cozinhas uma diversidade de objetos e pequenos equipamentos que precisam ser armazenados. Saber o que o cliente tem e pensar em como organizar esses itens faz com que o projeto desenvolvido seja mais coerente com as necessidades do cliente. Então, vamos ver no geral o que pode ser armazenado numa cozinha. Comercialização Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Outra informação importante a ser considerada é o tipo de refeição que será feita na cozinha. Para refeições rápidas, como o café da manhã, uma bancada com banquetas altas pode ser suficiente. Mas para refeições mais longas, como almoço e jantar, uma mesa pode ser indispensável. Sobre o dimensionamento dos armários, a NBR 14.033 traz um dimensionamento básico, porém muito flexível. Eu sugiro que, na dúvida, você consulte algum livro de antropometria, pois os armários de cozinha mal dimensionados podem provocar muitas dores nos usuários. Agora veja algumas orientações gerais para o desenvolvimento do projeto. Tenha em mãos as seguintes informações Comece sempre pelo armário da pia, considerando a posição da hidráulica e ou da janela. Respeite as orientações ergonômicas, a triangulação entre as áreas fria, quente e úmida e a altura dos armários. Toda cozinha deve ter pelo menos um gaveteiro, preferencialmente próximo à pia. Nunca coloque o fogão ao lado da geladeira ou freezer, pois um atrapalha o funcionamento do outro. Um esquenta, o outro esfria. Evite colocar o fogão embaixo da janela. Nunca coloque exaustor em cima da janela. Ele não vai funcionar direito nessa posição. Evite colocar a geladeira ao lado da cuba, por causa dos respingos. Sempre aproveite os cantos. Portanto, não coloque gaveteiro de um lado e eletrodoméstico do outro numa quina, porque isso vai inutilizar o canto. A circulação mínima é de 80 centímetros. Verifique as medidas de passagem para entrar com os eletrodomésticos grandes. Planeje uma bancada para preparo de alimentos, que pode ser exclusiva ou próxima ao fogão. Preencha todos os espaços possíveis. Não deixe frestas ou áreas sem aproveitamento, especialmente nas cozinhas menores. Lembre-se dos arremates nas paredes. Rodapé, o sóculo de alvenaria ou, se a cozinha for suspensa, você deve definir como será o contato dos móveis com o piso. A altura ideal é de 20 centímetros. A altura mínima é de 15 centímetros. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos as orientações gerais para o desenvolvimento do projeto de cozinhas. Conhecemos os principais tipos de armários e os eletrodomésticos. Vimos um checklist dos itens que podem ser armazenados e como iniciar o projeto. Algumas dimensões mais detalhadas eu vou disponibilizar na forma de texto para facilitar a consulta durante o desenvolvimento do projeto. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!